Quero agradecer a todos os três convidados que aqui se pronunciaram trazendo informações e opiniões que serão fundamentais para o nosso trabalho. O nosso senador Telmário preferiu trocar comigo, eu ficando na presidência e ele fazer uma intervenção fazendo algumas perguntas. Eu quero, no entanto, antes de passar a palavra a ele, passar a ler algumas das questões que estão aqui para que os nossos convidados possam anotar e responder eventualmente. São muitas, nós vamos ler algumas apenas. E também registrar a presença do meu conterrâneo, Enderson Araújo, que é um jovem com muito trabalho na periferia de Salvador, que é organizador do Mídia Periférica, uma organização, uma estrutura de comunicação e de articulação da juventude comunitária na nossa cidade. Depois que o nosso senador falar, vou ver se nós abrimos, quebramos um pouco o protocolo e permitimos que Enderson também se pronuncie, que tem muito, certamente, a contribuir com a nossa conversa. Eu vou ler aqui algumas. Ricardo Riquiuli Saice, que diz, a redução da maioridade penal, por si só, não é a solução. É preciso punir esses jovens, mas não apenas prendê-los. Também, o senhor Luciano Monsores diz, porque quando um PM é assassinado, ninguém se manifesta exigindo justiça. E quando um bandido morre, queimam ônibus, fecham comércios e avenidas e a imprensa dá ênfase. Anderson Fiuza de Andrade, da Bahia, pergunta, qual a opinião dos palestrantes quanto a um sistema de rede protetiva para policiais ameaçados? Conhecem algum sistema dessa natureza em operação no país? Que modelo sugeririam? Pergunta muito importante. Além disso, pergunta, o senhor Ítalo de Couto Ferreira, uma pergunta que ele faz duas vezes de forma diferente, mas que na síntese, é por que o Estado não adota uma política de retaliação quando um policial morre ou é atacado? Faz questão de fazer essas perguntas, porque elas demonstram também a opinião daqueles que nos acompanham, mesmo que não necessariamente coincida com a opinião dos senhores convidados. na continuidade, lerei mais algumas contribuições. Faço a palavra ao nosso senador Telmário para as suas observações. senador Alíris, nossa presidenta, nosso convidado, doutor André, cabo Alessandro, doutora Tatiane. Eu tive a oportunidade de ficar atento à fala de cada um. E ouvi bem que a doutora Tatiane falou, que o cabo Alessandro falou e que o doutor André Prachede também colocou. Em síntese, eu fui anotando algumas coisas. Por exemplo, a doutora Tatiane, ela diz o seguinte, que em determinado momento, que tem aquela máxima, bandido bom é bandido morto. Uma máxima adotada pela polícia, adotada por uma mídia sensacionalista e sustentada pela própria sociedade. Por quê? Porque a mídia, ela é a água mole na pedra dura, tanto bate até que fura. E a água fura a pedra não é pela força, é pela insistência. Ora, quem forma a nossa cabeça? Quando você vai para uma sala de aula, o professor forma a tua cultura, te prepara, abre a tua mente. E a mídia, ela é uma fonte diária de pesquisa, seja ela na televisão, no rádio, no periódico, onde é que seja. Então, diariamente, quem mais vende? Se você coloca lá, olha, hoje uma madre foi a uma penitenciária visitar alguém. Não vende. Mas se é, hoje os bandidos invadiram a casa lotérica, e essa vende. E essa é a manchete dos jornais. Essa é o chama. Acaba, o ser humano, por que o Big Brother tem uma alta audiência? Porque vê o que não é para ele ver, aparentemente. Ora, logo ele vai em cima daquilo que é sensacionalista, daquilo que parece que foge a margem da sociedade. Então, o que mais vende no jornal? O jornal, tu pode ver que ele é padrão. Se tu ler todos os jornais, não sei, uma mídia aqui no Senado, tu for olhar, o jornal se padroniza. Onde está a diferença? Na coluna política, na coluna social e um pouco na coluna policial. Mas não resta, eles estão padronizados. E é isso que vende o jornal. E é isso que forma a cabeça da nossa sociedade. Por isso, aqui uma hora, o Cabo Alessandro disse assim, nós vivemos em uma sociedade machista, conservadora e ditatorial. Por exemplo, nós vimos aqui que o policial, ele é produto da sociedade e é. E é, que o homem é produto do meio, com suas raríssimas exceções. O homem é produto do meio. Ora, se nós temos uma sociedade que tem essa característica, nós vamos colocar policiais nessa característica. Onde o policial poderia mudar? Isso dentro da fala que a gente viu aqui dentro. na sua formação. Mas nós temos uma formação, principalmente do policial militar, que é esse, é quem está na frente, militarizada. Aí, bem disse o Cabo Alessandro, vamos cobrar direitos humanos de quem não recebe direitos humanos? Como tu vai cobrar direitos humanos de um policial que ele não tem esses direitos humanos? O cara, para ir para a casa dele, ele tira a farda, esconde e entra no ônibus e fica quieto. Ou então ele é raçudo, coloca uma arma, espera o primeiro assalto e vai trocar bala com o bandido. Sem o colete, porque se tiver o colete já está caracterizado que ele é policial. Olha lá o risco de vida dele. Ele não tem direitos humanos, hein? Ele não tem direito à greve. Nós estamos aqui para aprovar uma anistia aqui. Eu estou fazendo coro para a gente aprovar essa anistia desse soldado. E aqui tem forças políticas impedindo. É preciso submeter ao Congresso a anistia. De militares que gritaram pela sua dor, pela sua necessidade, pela sua equiparação salarial. Sabe, então, às vezes, aqui disse uma hora também, muito bem, o Cabo Alessandro, a polícia não foi feita para proteger a sociedade, mas o sistema dominante, poder econômico, poder político, poder dos ricos, sobre os pobres. Aos pobres cabe a suspeita. Olha, eu digo isso, eu fiz de uma empregada doméstica. Digo uma propriedade, isso pode acreditar. Então, eu sei que ao pobre, só velho e só vale a suspeita. Eu, há pouco tempo que eu comprei um carro, mas eu andava numa moto. E eu parava num posto policial federal, polícia PM, a minha moto era parada todos os dias, e toda hora tinha um policial lá. E os carrões passavam. E eu sempre questionava, por que só eu? Por que só a minha moto? Por que eu de moto? Quando eu morei na Bahia, embora eu fosse auditor de banco, trabalho no banco, e eu voltei na Lídia e gostaria de voltar sempre, que ela merece isso, eu ia da Cidade Baixa até a Universidade, que era católica, eu ia de moto, que era para o mais rápido, porque eu ia do trânsito. E eu me parava na barreira, eu ficava irritado. Quando eu vinha no meu carro, não parava. Mas a moto para, porque a moto caracteriza o mais pobre, o mais vulnerável, o mais... É impressionante como funciona o sistema. Em todos os níveis, em todos os níveis. Então, nós estamos hoje, o debate fundamenta hoje na questão da vitimização do policial. Nós temos aqui, já ouvimos todos, inclusive eu quero aqui repetir uma fala da doutora Natália, que teve na nossa última audiência pública, e ela fala muito aqui do alto de resistência, que seria a janela, ela fala o alto de resistência como uma janela, uma porta aberta para a quebra dos direitos humanos, do Código Penal. Ela usa isso nesse sentido. E aqui, eu estou colocando isso, do que nós fomos formando ideia, fomos formando juízo. E também numa fala do... Nem é que todo mundo aqui falou e colocou coisa importante, mas o dia a dia ali, a fazer que nem na minha terra, a labuta, ela está com a PM. Ela está com a PM. Porque a PM não investiga. Quem investiga é a Polícia Civil, que é um quadro menor. E nós temos recebido uma manifestação aqui, minha Presidenta, senadora Lides, que... Sugestões no sentido de que muitos policiais, que seriam investidos um pouco o contrário. Se a gente colocasse mais investigação, né, talvez a gente chegasse a mais resultado. Porque os índices apurando o Brasil é muito baixíssimo, né, de criminalidade. Muito bem. Eu vou já entrar na pergunta. Eu só estou fazendo uma retrospectiva, que é importante, senadora Lides, para a gente chegar a mais ou menos a nossas perguntas. No final, o Cabo Alessandro disse o seguinte. Na verdade, a gente vive numa guerra, numa guerra permanente, uma guerra civil, entre policiais e população mais carente. O descamisado combatendo o sem camisa. Se não me engano, foi essa a frase que ele colocou. Então, vai a pergunta agora, eu formulo ela aos três. Aos três. Seria importante desmilitarizar a PM e unificar as polícias? Um ponto. Mas só eu coloquei duas questões aí, né. O grupo de extermínios e as milícias, ela não surge por uma falta de... Porque ela, por exemplo, o que é que faz o grupo de extermínio? Normalmente são empresários, né, que patrocinam grupos de policiais, ou militares, ou ex-militares, ou polícia civil. Isso não estaria agregado uma falta da presença efetiva do Estado, por exemplo. E a Justiça não tem que contribuir muito com isso? A Justiça não contribui muito com isso? O resultado não contribui. Porque você prende o ladrão um dia. Prende ele a segunda vez. Prende a terceira. Aí, além do policial cansar de prender aquele camarada, o cara que é assaltado, imagina, ele já está... O bandido assalta ele... Eu digo isso que agora, recente, mataram um rapaz lá, estupidamente, na minha cidade, em Roraima. Um cara que vendia até armamento. Trabalhando. Quer dizer, o bandido assalta a primeira vez, assalta a segunda, assalta a terceira. É a mesma coisa, senadora Lise, que eu estou aqui sentado. Aí, Vossa Excelência, passa aqui para mim, eu belisco, Vossa Excelência. O cara me beliscou, vai embora. Passa o outro, belisco de novo. Aí, você já vai... Na terceira, você vai passando olhando de lado para mim. Na quarta, se eu beliscar, você me belisca de volta. É uma defesa natural da vida. Então, me parece o quê? Que como o Estado fica ausente, como as punições, às vezes, não acontecem, como a Justiça é lenta, e como ela é lenta, né? Quando quer ser lenta. Quando não quer ser lenta, tem uma celeridade até impressionante. Então, talvez essa falta de punição verdadeiramente aos fatos, contribui para criar isso que eu quero colocar. Qual a opinião de vocês? O que causa mais a milícia, o que causa mais os grupos de extermínio. E o grupo de extermínio? Aparentemente, ele começa por uma boa causa. Defender o patrimônio ou uma sociedade de um número de bandidos. Aí, daquilo ali, cai para o crime comum. Como a gente viu na própria exposição, que a doutora Tatiana mostrou aqui um vídeo, que foi... A Polícia Federal evitou o acontecimento, onde um capitão dava uma ordem, um subordinado, de invadir uma casa e exterminar quem estivesse lá. Homem, mulher, criança, não podia ter a testemunha. Então, essa é a colocação. Eu queria fazer essas perguntas de forma generalizada. E o que fazer, o que fazer para que a nossa polícia tenha mais credibilidade, seja mais aceita e seja também protegida, integrada da própria sociedade, para evitar essa onda de crimes também contra os nossos policiais.